Abertura Distribuição Sony Pictures Entertainment No Corredor da Morte 2 But I know life's a magic I ain't losing this fight I gotta keep the hustle going Gotta keep my money going I'm half past dead Trying to see what I'm doing It's the best way to be But the streets are all I know And I'm gonna be in street But when it's time to go Oh, you think it's a game? Don't believe the hype You can call me a criminal But I'm a thug for life So before you try to judge me To say that I'm wrong Take a second to just listen To the words of this song And season's it Yeah, over here where I'm from Sony hold it down O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é homem? Vem cá, vem! Vem cá, vem! Vem cá! 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 Parem! Parem com isso! Parem com isso! Chega! Parem com isso! Parem com isso, Jardim! Fale, Tweet. Quem começou isso? Meu nome é Tweet, e eu não sou Dedodoro. Eu não vi nada. Você está preocupado... com eles? Do que podem fazer com você? Devia se preocupar comigo. No que eu vou fazer com você. Eu estava no trampo. Só cumprindo minha pena. Trampo pesado. Um cidadão modelo. Tweet está aqui há muito tempo. Quando muita coisa aconteceu. Quando detentos tentaram assumir o comando. Mas eu acabei com aqueles desgraçados. Ninguém ganha na minha ilha. Só eu. O que acham, detentos? Coloco alguns de vocês na solitária? Nossa! Caras como vocês na solitária. Que se acham durões. Caras que acreditam ser... Os maiorais... Da minha ilha. Belezocas da ilha. Vocês não têm ideia da sorte que têm. Sabem? Vagabundos. Vocês não durariam duas semanas num lugar como Crayton. A maior prisão de segurança máxima do país. Vocês já ouviram falar? É onde a sociedade jogou o lixo. E cercou com um muro de 12 metros. E qualquer um de vocês pode acabar lá. Com estalar dos meus dedos. Então... Está todo mundo avisado. Quem começar a próxima briga... É uma viagem grátis. Sem perguntas. Para Crayton. Aí poderão... Comprovar quanto lá é ruim. Levem todos de volta para as celas. Estão me dando indigestão. É isso aí. Não tem conversa, não. Vai, vai, vai. Calma, olha pra trás. Calma, olha pra trás. Tá bom, tá bom. Calma aí. Crayton vai no Missouri, né? E aí, Tweet. Soube que você deu mal na audiência de condicional. Parece que você não vai sair daqui tão cedo. Ah, não fala besteira, Spliff. Estou fora num mês. Marca no calendário. Enquanto você apodrece aqui, eu pego a bolada. Eu vou sair daqui antes do que você pensa, viu? Ah, é? Você vai sair nadando dessa ilha? Tenho os meus meios. Um mês, Tweet. É o que eu tenho. Ah, é? E eu tenho uma coisinha aqui pra te mostrar. Se você me deixar aqui sozinho apodrecendo. Ah, o otário. Olha aqui, ó. Outro otário. Mais um aqui. Ah, droga. Ah, esse aqui é... Aí, ô pilantra. Estou falando com você. Levanta aí. O que é que você quer, Tweet? Eu quero quebrar a sua cara. Então levanta. Não tá falando sério. Eu sei que andou falando besteiras a meu respeito. Quando? Que provas você tem? Eu não preciso de provas. Que papo é esse de advogado? É, você parece um advogado com esses óculos aqui. Como é que você enxerga, hein? Devolve isso. Uma ova. Se você quer isso aqui de volta, então levanta. Que aí eu quebro a sua cara. Sabe que eu saio num mês. Eu não vou lutar com você. Mas meu parceiro vai. Que parceiro? Ah, tá. É, olha... Espera! Tô, tá... Tô, tá... Tô, tá... Tô, tá, tá, tá. Lá, tá, 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 tá. Vem aí, vocês. Vai, senta. Olha vocês virem. Vocês virem. Não quero que eu descei não. É bom dizer isso para o diretor, hein. Você deixa o diretor que eu comecei. Eu volto e arrebeto a cara dele. Ouviu bem, eu arrebeto a cara dele. É isso aí. É isso aí. Prisão Federal de Cragton. Bom dia, senhores. Bem-vindos a Creighton. O meu nome é Wallace e sou o diretor desta prisão. Eu quis recebê-los pessoalmente para dizer que comando este navio. Minha prisão, minhas regras. O que posso aconselhar é que se mantenham isolados. Compram sua pena e não quebrem minhas regras. Não importa quanto pensem que são durões, e eu sei que alguns realmente são. Eu dobrarei vocês. É uma promessa. Entendido? Entendi direitinho, senhor. Olha só. Um passo à frente. Escuta aqui, vagabundo. Eu sei que você gosta de causar problemas. Por isso você foi mandado para cá. Eu vou providenciar pessoalmente para que isso nunca mais aconteça. Fique sabendo que meus guardas estão encarregados de recorrer a quaisquer medidas para manter você na linha. Entendeu? É, como o senhor quiser, senhor. Eu quero que você se comporte direito e não se meta na vida dos outros, está bem? Olha, senhor, eu já tenho os meus próprios problemas, então eu gostaria de... Eu tenho a impressão de que não ouvi direito. Eu só quero cumprir minha pena e sair. Foi o que eu achei que disse. Eu vou me lembrar disso. Podem pegar seus uniformes e sapatos. Levem eles para as celas. Próximo. Próximo. Valeu pela gravata. Aqui está. 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 Fique de olho no salão. Entende. Qualquer distração pode ser um perigo. Só é preciso um segundo para esses cretinos começarem a matar uns aos outros. Às vezes eu me pergunto por que a gente se mete nisso. Eu não sei. A gente fica esperto. Eu já falei. O que foi? Ele quer muito mais dinheiro para manter a paz, cara. Como? Sabe quanto aquela mula recebeu? Você devia quebrar... Cala a boca. Mas quem é que esse pilantra safado está pensando o que é? Deixa comigo. Tem certeza? Absoluta. Calo. Você não deveria sentar aí, cara. É mesmo? Estou só te dando conselho de amigo. Você vai ter que enfrentar esses caras aí. Eu tenho que ir com você, né? É. E não com eles. A menos que esteja afim de morrer. Ai, meu irmão, e se eu quiser ficar... quietinho na minha aqui? Então, você vai levar umas duas estocadas. Uma de cada lado. E por que ele não levou estocada? O Burke... não chega nem perto dele. Por quê? Porque ele não gosta. Como é que você sabe? Ele nem me conhece. O Burke não está nem aí pra ninguém, cara. Só pra ele mesmo. Tudo bem pra ele. Ele pode peitar as próprias brigas, né? Mas você... Você não dura nem cinco minutos. Bem, você está precisando de amigos. Saca só na massa. Eu não preciso de ninguém. Para com isso, cara. Vamos lá falar com o Angel. Muito prazer. Meu nome é Angel. O meu é Tweet. E aí? Que beleza. Eu sou de Los Angeles. Uma cidade pequena. Já ouviu falar? Eu tenho amigos lá. Eu não. Você está longe do oceano. Isso aqui não é Malibu, não. Ah, pra mim, qualquer cela é a mesma porcaria. Aí. Não é com as celas, não. Que você tem que se preocupar. Sabe quem eu sou? Pra falar a verdade, não. Wallace não disse nada sobre mim? Wallace? É o diretor, né? É, ele acha que é. Fica dando ordens que nem um idiota. Mas, na verdade... Sou eu que mando aqui. Eu tenho o que se chama... Acordos. Então, se tiver problemas... Ou se precisar de favores... Fala comigo. Tudo o que eu te peço em troca é sua lealdade. Aí, meu irmão. Tudo bem. Pra mim, tá legal. Você vai ter que fazer a marca. Marca? Anjo da morte. É o que une a gente. Fala sério. Não tem outro jeito de fazer isso aí, não. Sem ter que fazer marca? Tá nem a sua não, irmão. Aí, eu só tô aqui faz um dia. Vocês nem me conhecem direito. Aí, eu não tenho nada a ver com vocês, não. Tu tá me ameaçando. Tu não, meu irmão. Olha, eu só tô dizendo que... Você tá com a gente, ou tá com o Cortês? Eu não tô com ninguém. Olha só. Vai haver uma guerra. E se você tiver essa marca, a gente garante a sua vida. Vamos lá, saindo. Anda. Vem cá. O Rovo saiu da enfermaria. Vamos esperar pra ver o que vai acontecer. Tô te falando, cara. Eu tenho certeza que o Cortês vai querer se vingar por causa disso. Fica frio, deixa ele tentar, deixa ele tentar. Temos que pegar esse safado, cara. Tá esperando o quê? Vamos pegar, vamos pegar. Quando? Olha aí, quando eu der a ordem, cara. Acha que pode cuidar disso melhor que eu? Hã? Cara. É, que é isso? Eu só tô dizendo que o Cortês tá conseguindo mais guardas e mais dinheiro, enquanto você fica esperando o Deus pra te dar uma mensagem, pra acabar com ele. Que negócio é esse, hein? Você tava no meu caminho. Quer saber? Burke, já tá na hora de você saber como as coisas funcionam por aqui. E você vai mostrar pra mim? Vou. Vai nessa. Pode me dar a primeira porrada. Eu vou acabar com o bom comportamento que você tem. Numa outra hora, Angel. Não me deixa falando sozinho, Burke. Burke, não me deixa falando sozinho, não, cara. Aí, Burke, um dia. Se liga, Burke. Um dia. Palhaço. Vamos. Temos um trato, não é? Temos um trato. Muito bem. Temos um trato. Temos um trato. Temos um trato. Temos um trato. O que é isso? Estou sabendo que você não faz parte de nenhuma gangue. Você é um dos valentões, não é? O Angel tem muito medo de você, o Cortes também. Nós somos bem parecidos, viu? Nós temos muito em comum, viu? Está sozinho na pegada? Porque eu também estou sozinho aqui. Não estou com ninguém, não estou com ninguém. Na verdade, eu acho isso uma besteira. Cala a boca e fique na sua. Eu só estou tentando desabafar um pouco. Chega. Por que você veio parar aqui? O que você aprontou? Roubou algum banco? Matou alguém? Eu também aprontei das minhas e me mandaram para cá. Eu acho que esse negócio aqui está muito parado, entendeu? Eu acho que... Mandei calar essa boca. Caramba. Oh, louco. Se você não está a fim de conversar, é só dizer, tá ligado? Eu estou puxando um papinho para ver se a gente se conhece melhor. Eu quero só ser seu... Eu não quero conversar. É ilícito se comunicar ou contactar um prisioneiro sem autorização. Você pode sentar ali. Você não vai sentar? Eu não tenho nada para dizer a ele. Tá. Vem, é a sua vez. Aí, eu vou ver minha gatinha, tá ligado? Então, a gente conversa depois, tá bom? Agora, se você quiser, tá legal? Não fique esquentando, não. É, eu não gosto que escute minha conversa, não, viu? Comporte-se. Princesinha linda. Você tinha que aprontar e ser mandado para Missouri, né? Aí, mas isso foi uma coisa boa. Coisa boa? É difícil eu ter que ficar viajando toda hora para poder te ver. Eu sei, eu sei, gata, mas olha... E agora vai demorar umas duas semanas para eu poder te ver de novo. Eu não posso fazer isso toda hora, Bernard? Que história é essa de Bernard? Eu já falei para não chamar de Bernard aqui. Meu nome é Tweet. Tweet. E não se esqueça disso, mulher. Ah, sem essa de mulher, Bernard. Eu já aguentei demais de você. Eu até fiz vista grossa quando você teve aquela namorada baleia. O que você fazia com ela? Ela só te deu um filho barlofo. Não era gordura, eram músculos. Escuta, eu sei que às vezes eu não te dei o valor que você acha que você merecia, mas... Ah, é? Você fazia isso o tempo todo. Peraí, também não foi assim, não. Eu te dei até um anel, não dei, não? Grande coisa que você fez. Eu não sei quando você estava pretendendo casar, mas eu vou cancelar. É, eu vou cancelar. A mamãe vai ficar tão triste. Não, espera, espera, espera um pouquinho aí, gata. Eu sei que eu te fiz várias promessas. Ah, é? Você fez várias promessas, dizendo que ia casar comigo, que me amava, que ia conseguir condicional. Mas eu... E você nunca cumpriu essas promessas, Bernard, nunca. Como é que eu vou confiar em você? Eu estou dizendo, eu vou conseguir a condicional. Quando? Logo. Oi, Amy. Oi. Oi, Ellie. Você está linda. Você mudou o cabelo. Eu gostei. Obrigada. Como vai à escola? Estou de férias. Ah, me desculpe. Ah, não, já chega, viu, Bernard? Gata, espera, espera aí. Deixa eu... Olha, eu quero te dizer o seguinte, eu vou sair daqui, só aguenta um pouquinho, tá legal? É que... Ah, esquece, Bernard. Escuta, tá bom? Caramba. Oh, louco. Eu estou querendo falar sobre o nosso futuro. Tá bom, beleza. Mas eu acho melhor ser muito bom. É bom. Eu tenho um plano. Um plano. Um plano? É, um plano. A gente vai ficar rico. Que história é essa? Você vai ficar rico aqui? Isso é viagem sua. Onde eu aprendi a falar desse jeito? Dá um tempo, hein? Me transferir pra cá faz parte desse plano. Como assim? É que eu fui transferido pra cá de propósito. Agora eu tenho certeza que você é idiota. Escuta só. Eu só tenho um mês pra conhecer tudo o que tem aqui dentro, sacou? Tá pensando em fugir? Tá, pra você falar bajos. Ah, 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 eu não vou ter um marido fugitivo. E com certeza eu não quero que meu filho tenha um pai fugitivo. O que eu vou fazer vai acertar a vida da gente pra sempre. É mesmo? Tá falando sério? Pode confiar. E eu vou te dar tudo o que você sempre quiser. Tudo o que eu quero é que você volte pra casa. Então, me escuta, gata. Eu vou dar um jeito de a gente ter um lar gostoso aqui. Um cantinho pra gente poder fazer aquele amor gostoso. Vai ser uma coisa, assim, muito, muito, muito especial, sacou? Você pode conseguir isso? Você sabe que eu posso, você sabe que não me chamo de esperto aqui à toa. Então, quer dizer que a gente vai ter um quarto, amor? É claro, eu vou cuidar disso. Eu tô ligada que tem que pedir essas visitas com antecedência, Bernard. E além de tudo, tem que ser casado. Eu disse que vou cuidar disso, não disse? Legal. Isso, vai, gata. Tá olhando o quê? Vamos, acabou o tempo. Me espere. Tá legal. É hoje que eu vou me dar bem. Eu estou indo embora. Como assim? Mamãe e eu vamos morar em Dallas. Dallas? Eu não sei quando eu vou poder te visitar de novo. Isso é a ideia da sua mãe, não é? Por favor, não fique brava com ela, tá bom? Eu vou fazer faculdade o ano que vem. Talvez não desse pra vir te visitar. Eu queria passar mais tempo com você, mas você está preso aqui, pai. Eu sei que não foi culpa sua, mas aconteceu. Você está preso aqui, senhor. Olha para mim, Ari. Fale que sabe o quanto eu amo você. Fale. Tchau. Vai fazer o que com isso? Angel vai te abençoar. Abençoar pra quê? Você vai precisar. Me larga, cara. Segura ele. Não, 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 olha, olha. Eu tenho um compromisso. A suíte do amor estará pronta em dez minutos. Meu amorzinho vai me dar muito amor. E eu também vou dar pra ele, ele não vai conseguir sair andando daqui. Não, não vai conseguir sair andando. É isso aí. Tá olhando o que, safado? O que foi, babaca? Se liga. Que babaca. Se liga, cara. Tudo bem, vem. Manda, Burke, pro refeitório. Abre aí. Minha garota tá lá dentro. O que foi, Lewis? O detector não tá funcionando. Tá falando sério? Ah, qual é, cara? Eu não tenho nenhum metal, eu não tô algemado. E a minha garota tá esperando lá dentro? Vai ter que ser revistado. É, sim, eu vou ficar pelado, sim. Só que lá dentro, não aqui fora. E aí, eu não tô algemado. É, isso aqui, cara. E aí. Angelo! Não encosta a mão nele. Eu só vou fechar os dedos. Não encosta a mão nele. Eu vou acabar com o banco, cara. Ele tá morto. Essa porcaria não tá funcionando, cara. Dá licença. Peraí, peraí, peraí. Me larga. Me larga. Você nunca mais vai vir falar com seu pai. Para, mãe. Ele é meu pai. Que tipo de pai ele tem sido pra você? Ouça, temos uma rebelião. Temos que fechar tudo. Perdemos o controle. Tem uma rebelião no refeitório. Mande trancar tudo. Tudo bem. Agora mesmo, senhor. Anda, vamos embora. Tranca tudo. Tranca tudo. Eu não tenho nada a ver com isso. Eles estão brigando. Eu quero ver minha gata. Eu quero ver minha gata. Para. Por favor, abra o portão. Eu não posso abrir. A prisão foi trancada. Trancada? Eu não posso abrir. Tem que ir. Oh, meu Deus. Ai. Saia daqui. Não. Meu Deus. Meu Deus. Não. Não. Ele. Ele. Meu Deus. Ele. Ele. Eles é que brigam e eu que pago o pato. É. Isso. Calma. O que foi agora, cara? O Burke matou o Angel. Fala sério. Está mentira. Vai fazer o quê? Vai me matar também? Dê um bom motivo para eu não fazer isso. Olha só isso. Eu vou poupar sua vida dessa vez. Mas não me deixe de ver de novo. Que droga. Viu quem foi? Não. Não vi, não. Eu vou soltar todo mundo. Não vi, não. Vamos lá! Todos os portões estão trancados. O pavilhão C ainda está aberto. Essa agora. Não dá pra trancar? Tentando, mas não está funcionando. Mande o pelotão de choque pra lá. Dirijam-se para o pavilhão C imediatamente. Repito, dirijam-se para o pavilhão C. Agora o pavilhão D. Quem está fazendo isso? Quero que eu peça outro pelotão, senhor. Afirmativo. Sim, senhor. E aí? Tchau, tchau. E aí, gostou dessa, malandrão? Vem. Vamos aí, tá querendo mais, meu irmão? Agora eu vou acabar com a tua raça. Voltei aqui. Corre, corre. Voltei aqui, seus pilandos. Vá lá, meu irmão. Vá lá. Pega! Burke! Você tenta fugir, eu te mato. Eu não vou a lugar nenhum, mas percebeu que ele tá com uma arma e vai atirar na gente. É, mas ele não vai atirar no meu irmão. Pra trás, ou eu quero o pescoço dele. Faz o que ele disse, vai. Cara, essa boca, esse desgraçado matou o Angel. Eu vou contar até três. Um. Abaixa isso, JT. Dois. JT, ele é um dos nossos. Não é não. Três. Vai, se manda. Você tá morto, desgraçado. Vai, vai. Vai, vai. Vem cá. Para, vai. Para. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Parados, vamos. Até que enfim, demorou, hein, Bernard? Que isso, garota? Tá no quarto errado, o seu é no final do corredor. O que foi? Tudo bem? Não sabe o que tá acontecendo. Tá tendo uma rebelião, a prisão tá trancada. Caramba, é sério? Olha, tá, a gente não pode ficar aqui porque... Porque a porta não tranca, vamos. Vai. Vai, 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 vai. Aí, você não vai me matar, né? Vou se você não calar a boca. Acho que você não vai querer pegar mais dez anos por me matar, não. Afinal de contas, você já pegou dez anos por ter matado o Angel. Então... Eu não matei o Angel. Dá fora daqui. Anda logo, vai! Não, 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 não. E aí, vai, vai! Droga. Vá! 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 Tem um cara aqui da outra gangue! Rivela! Ah, você sabe que eu não sou problema aqui. Você sabe disso. Você é da gangue do Angel, não é? Quem? Eu nem conheço o cara. Qual é o nome dele? Ah, qual é, cara? Olha, eu juro, eu tô tentando ficar de boa, eu não tenho nada a ver com essa história, não. Aí, eu tô dizendo que eu não... Como não, ué? Ficou bacana, cara. Acho que Deus não acredita em você. Mata ele! Olha aí, cara. Acho bom ficar fora disso, porque não tem nada a ver com você. É mesmo? Cadê o Cortez? O Cortez vai acabar com a tua raça. Ele tá tentando fugir. Fugir? Anda, dá o fora daqui! Cara, o que foi que eu te fiz? Tá querendo ficar com esses caras? Vai, dá o fora! Tiveram sorte, hein? Eu ia acabar com vocês. Não se meta comigo. Você fez um bom trabalho, apagando o Angel. Você se livrou do problema. É, faz aí, ó. Fica legal. Fica legal. E aí, compadre? Por que deixou ele ir? Assim é melhor, irmão. Depois eu pego ele. É, cara. Você tem razão, cara. Vamos! 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 Entra aqui! Olha aquele portão. Está trancado. Olha só o que temos aqui. Para, por favor. Você é linda. E você é tão macia. E aí, Cortez? Que sorte, hein? Onde é que você arrumou essas gostosas aí? Sai fora daqui! Ei, cara, vamos fazer uma festa. Qual é que é? Para com isso! Eu mandei você sair fora, irmão! Entendeu? Tudo bem, cara. Eu entendi. Pilatra. Se manda! Tudo bem, cara. Depois a gente se vê, tá? Vem comigo. Vem comigo. Vem! Você ter me virado sozinho lá dentro, sacou? Ah, eu sei. Enquanto o JT e todo mundo acharem que eu matei o Angel, eu sou um homem marcado. Eles vão ter que matar o próprio irmão pra conseguir me pegar, cara. Não sou irmão de ninguém, Burke. Eu já te disse. Eu não sou de nenhuma gangue. Eu tô sozinho. Eu não me importo com ninguém. Como você, cara. Vamos nessa. Eu me importo só com uma pessoa. Vocês duas se deram mal, não foi? Se saírem desta sala, vocês morrem. Oh, meu Deus. Ele trancou a gente. Nós temos que ficar calmas. Ou pelo menos tentar. Vamos lá. Mas que droga! Cortaram a energia. Vamos ligar o gerador de emergência agora. O que está fazendo? O que está fazendo? Tentando achar um jeito de sair daqui. Eu vi na televisão que a melhor coisa a fazer numa situação dessas é sentar e esperar. Ficou maluca? Não é a melhor coisa. A qualquer minuto aquele cara vai voltar aqui e com certeza vai matar a gente. E se a gente fugir, eles podem matar nós duas. Então você se arrisca aqui que eu vou me arriscar lá fora, tá? Tá, e se a gente sair daqui, o que vai acontecer? Tem uma rebelião do outro lado da porta, você acha que a gente vai se livrar disso? E agora, sabidão, você vai fazer o que, hein? Cala a boca! O que? Viu só? Não vai conseguir abrir essa porta só porque você é fortão. Sabia que precisa de uma chave pra poder abrir isso aí? Olha aqui, o seu mané, você está implorando pra eu te encher de porrada, não é? Cara, você é pior que a polícia. Tira a mão de mim, você está me deixando nervoso. Os caras estão atrás e é de você, sacou? Eu não matei o Angel. Ah, é? Então quem matou? Foi o Cortez. Ah, eu saquei. Então essa rebelião é só uma distração. Aí você vai se encontrar com ele e vocês dois vão fugir quando anoitecer, não é não? Mas vocês não vão sem mim, não. Eu tenho muito valor, você vai me levar junto. Não, você vai me atrasar. Eu? Atrasar você? Com esse tamanho todo, você acha que vai chegar onde, hein? Burke! Jetinho aí, para a cela. Eu não vou machucar você. Entra na cela. Relaxa. Vamos lá, vamos dar uma olhada aqui. Ah, que se ganha. Vamos lá, vai, vamos. Abre ele. Vai! Para, 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 para. Tudo bem, para. Parou. Está legal, irmão. A gente não vai te fazer nada. Vamos embora. Vamos nessa. Vamos embora. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Se liga, hein, cara. Vamos nessa. Você também. Amarelou, né? O Bernard, meu noivo, abriria isso aqui num segundo. Ele é craque nisso. Também ele é bem imbecil porque conseguiram prender ele. Eu espero esse cara há anos. E você? Quem você veio ver? Meu pai. Há quanto tempo ele está aqui? Dois anos e ainda faltam mais três. Deixa eu tentar. Eu só espero que o Bernard não se meta em nenhuma encrenca. O que é isso? Ai, caramba. Olha só, está vendo só? Olha. Estão mortos. Anda logo, vem. Dois papinões já estão tomados. Eu já estou indo. Espera aí, já estou indo. Dois guardas mortos. Oh, droga. As câmeras confirmaram que os dois foram vistos com o sujeito transferido de Nova Alcatraz quando a rebelião começou. Atenção, todos os guardas. Deixem seus postos. Deixem seus postos. Vão para os postos de segurança. E os pavilhões com celas? Eu vou tirar os meus guardas até todos estarem com colete e terem uma arma para se defenderem. Todos os guardas, deixem seus postos. Vistam coletes e peguem armas pesadas o mais rápido possível. Alô? Senhor. Diga. Tem um detento no telefone de emergência. Como é? É o Alex Cortez. Pode passar. Alex, onde você está? De que telefone está falando? Não tem que fazer perguntas. Tem que obedecer ordens. Ou mais corpos vão sair pelo portão da frente. Se eu descobrir que você foi responsável pela morte de alguém... Cala a boca. Peguei prisão perpétua sem condicional. Não me ameace de novo. De que telefone ele está falando? É impossível saber. Escuta o que vai fazer. Vai ligar para o governador e dizer para ele pegar um helicóptero e vir para cá imediatamente. Eu acho que eu não tenho autoridade para fazer isso, Alex. Se não fizer, reféns vão morrer. Tem reféns com você? Claro. Duas moças lindas. Não são detentos que vocês não dão a mínima. Faça isso, Wallace. Não esqueça o helicóptero. Verifique o livro de visitas. Descubra se está faltando alguém. Tá. Ligue para o governador. Sim, senhor. Chame o diretor. Temos que sair daqui. Estamos trancados, governador. Dois pavilhões com cela foram abertos manualmente. Como isso foi possível? Não temos certeza, senhor. Parece que dois detentos conseguiram ter acesso a um dos painéis de controle. Qual o motivo? São brigas de facções. É uma guerra, senhor. É um caos total. Vão conseguir conter? Estamos tentando, senhor. Equipes de emergência já estão vindo para cá. Eu sei que alguns guardas morreram no confronto. Droga, Wallace. Isso é a última coisa que precisamos em ano de eleição. Quantos guardas? Com certeza três, senhor. Tudo bem. Tem que resolver isso logo, de qualquer maneira. Temos que proteger nosso pessoal a todo custo. A imprensa foi notificada? Não, senhor. Até agora conseguimos manter segredo. Muito bem. Meu gabinete vai cuidar de toda imprensa nesse caso. Só um minuto. Charlie, ligue para o aeroporto. Mande o helicóptero ficar pronto para decolar em 20 minutos. Vamos para Creighton. Eu já estou indo. Sim, senhor. O que fez para ser transferido para cá? Fala. Você não sabe, não? Tem uma conversa sobre uma briga. Ah, foi mais do que uma briga. O negócio é que eu tive que cuidar de três caras. E aí, sabe o que eu fiz? Eu peguei um, fiz assim, assim, assim. E aí, eu peguei assim. Só que você não sabe lutar. Eu acabo com você num minuto. O quê? E nem fico suado, viu? Ei, fala para mim, por que foi transferido para cá? Eu queria ficar mais perto... da minha noiva, James. Está mentindo. Por quê? Seus olhos estão mexendo. Está mentindo? Eles sempre se mexem. Porque você sempre mente. Por que foi transferido para cá? Eu não sei nadar. E Cradle não tem água e nem tubarão. Está me dizendo que foi transferido para cá para poder fugir? É isso mesmo. Não tem cérebro atrás desse músculo, não? Que droga. Olha aí, é o desgraçado que matou o Andy. Ei, peraí, peraí, peraí. Não, 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 não. Não, 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 não. Conseguiu? Não adianta. Continua tentando. Estou tentando. Temos que fazer outra coisa. Saberá quando o cara vai voltar. Isso é horrível. É onde as pessoas assistem às execuções. Nunca faria isso. O que? Nunca assistiria a pessoas morrendo. Temos que abrir a porta para sair daqui. Estava tentando sair? Não ouviu o que eu disse, não é? Amarrá-la. Não! Não! Eu mandei você amarrar, vadia! Não! Caixa aqui, caixa aqui, caixa aqui! Eric, dê um colete para cada um. Robert, mande alguém monitorar tudo de lá. Muito bem, pessoal. Hora de trabalhar. Atenção, guardas, quem está falando aqui é o diretor. Assumam o controle de uma cela de cada vez. Tem que tomar cuidado com alguns detentos. Um deles é William Burke. O outro é Bernard Twitch, Washington. São suspeitos de matarem dois guardas. Espera aí, ele falou o meu nome? O Twitch foi transferido de Nova Alcatraz. Ele e o Burke provavelmente estão armados. Não, não, não. A gente não tá, não. Fala isso aí pra ele. Tentem pegá-los vivos. Podem matá-los, se for necessário. Ah, me dá isso aqui. Você não vai falar com ele. Um cara disse o meu nome, Burke. Temos um outro problema. Aqui. Outro detento, Alex Cortes, tem reféns aqui dentro. Nós não sabemos ao certo quantos, mas acreditamos que esteja faltando duas visitantes. Uma é Cherise. Ah, me dá isso aqui. Bozzi, tá me ouvindo? Quem está falando? É o Twitch, cara. O que é que você está fazendo, garoto? Ah, me diz uma coisa. Por que é que você tá mandando o pessoal me caçar? Eu não matei ninguém, não. Mas ninguém acusou você de nada. Ah, acusou sim. Eu ouvi você dizer o meu nome, dizendo pra procurar a gente. A rebelião tá em todo lugar. A coisa tá feia aqui. Muito bem. Se entregue, vamos esclarecer tudo isso. O que foi? Você não vai se encontrar com ele. Twitch, está aí? Tô, sim. E aí, garoto. Que tal a gente falar cara a cara? Peraí. Eu sei como é que é isso. Você vai marcar um lugar, o seu pessoal vai estar me esperando. Pode esquecer essa história. Meus homens não vão te machucar, eu prometo. Vai cancelar esse alerta maluco ou não vai, Wallace? Me diga onde você está. E eu vou fazer o... Não vai dizer nada pra ele. Que saco, viu? Isso aqui é um inferno. Twitch. Twitch. Que droga. Vamos. Pode abrir. A segunda refém é Ellie Burke. Filho do detento William Burke. Por ali, por ali. Vocês vão por ali. Olha só, eles estão aí, vamos nessa. Cadê o Burke? Eu não sei. Você tem certeza? Eu não dou a mínima pro Burke. Calma aí, calma aí, calma aí. Uh. Então me fala. Cadê o seu chefe? Também não dou a mínima pra ele. Porque ele me ferrou com esse plano de fuga, cara. Plano de fuga? Pois é, ele tem reféns. E uma delas é a filha do Burke. É isso aí, é. E ele vai usá-las pra sair daqui. Mas não sabemos onde estão. É alguns aqui, pessoal. Vamos embora. Isso é mal, cara. Mostra pra esses caras quem manda aqui. Vai! 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 Aí, pessoal. Pega! 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 Vamos lá! Cuidado aí, gente! Vamos dar planta aqui? Vem! Encosta aí e fica quietinho! Vai, vai, vai! Vem! 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 Ei, Burke, vou te dizer. Esse negócio não tá nada bom, não. Isso não vai dar certo, não. Não vou me entregar. Primeiro temos que ganhar. Eu já passei por isso antes. Ninguém ganha. O que está falando? Da rocha. De onde eu vim transferido? Já faz uns cinco anos. Era uma noite que tava chovendo pra caramba. E aí um helicóptero bateu, caiu... Não! Entrou um monte de cara atirando pra tudo quanto é lado. Muita gente morreu e foi dos dois lados, cara. Aquilo ali ficou um inferno. Você tinha que ver, cara. Eu perdi muita gente ali. Muita gente que eu gostava, entendeu? Não! 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 Oh, Deus! Por que foi que eles invadiram a prisão? Ah, isso não interessa. Não discuta comigo. Aconteceu muita coisa ruim, cara. Muita gente morreu lá. Escuta. Dessa vez é diferente. Vem comigo, anda. Espera aí, espera aí. Você tem que me ouvir, espera aí. Burke, presta atenção. Eu estou te dizendo. Isso não vai dar certo, hein? E aí, Burke? É... Não conseguiu lutar feito homem, então virou um covarde, né? Não é o que está pensando, JT. Sabe o que eu estou pensando? Eu não matei o Angel. Você não vai ficar falando nisso, cara. Eu te respeitava antes de fazer aquilo. Você tem que agir como homem. E tem que encarar, meu irmão. Faça o que tem que fazer. Vai! 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 Isso aí é só o aperitivo. Ainda está faltando o prato principal. Eu vou cortar você e fazer comida chinesa para servir só para aqueles carecas. Olhe para mim. É isso aí, cara. Você vai morrer. Leve esse cara lá para o refeitório. Tá bom. Vai, cara. Vai! 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 Bate um pouco mais nele. Vai lá. Vai! É isso aí, é isso aí. O que você está fazendo? O que está parecendo? Vai fritar o cara, é? O Cortes matou o Angel. Não fui eu. Embarga! Tudo bem, cara. Deixa o cara. Calma aí. Aí, JT. Me escuta, escuta. Eu não vou contar isso para ninguém. Tá legal? Agora... Eu quero saber o seguinte. Esses caras aí, esses malandros... Eles vão ficar de bico fechado quanto essa história toda? Que papo é esse, Tweet? Eu estou dizendo que se vocês matarem esse safado... Todo mundo aqui vai ficar de bico fechado, vai? Claro que sim. E vai levar isso para o túmulo? Olha, por mim tudo bem, cara. Se tem alguém que pode falar alguma coisa, esse alguém é você. Dedo duro. Agora sai da minha frente. Você não vai convencer ninguém com esse papo, cara. Que pena, Burke. Era sua única chance de salvar sua filha. Você não sabia? Ele não sabia que o Cortes pegou a filha dele como refém. Eu vou mandar esse otário de primeira classe para o paraíso. Ele não sabia que o Cortes pegou a filha dele como refém. É... É isso aí, meu irmão. Ela estará com o Cortes, sabia dessa? Burke, chega, Burke. Chega, vamos embora, cara. Vamos embora, cara. Vamos, a gente tem que ir embora. Não, cara. Buck, vamos cair fora daqui. Vai você. Vou atrás do Cortez. Você vai fazer o quê? Ele está com a minha filha. Se você quiser fugir, cara, vai nessa. Falou. Oh, Buck, espera por mim aí. Wallace. O governador já está vindo? O que você quer com ele? Aqui é o governador. Já estou indo. Vou chegar em 30 minutos. Como estão as coisas aí na prisão? Nós estamos enfrentando outro problema. Desrespeito a Cortez. Outro suspeito. Não conseguimos encontrá-lo. Vocês têm que achá-lo sem demora. Não importa como. Você tem que controlar essa situação. Chegarei aí o mais rápido possível. Oh, Buck. Espera aí, Buck. Espera aí, espera aí. Espera aí, espera aí. Anda, me ajuda aqui. Deixa eu ver se eu consigo passar. Espera aí, espera aí. Puxa. Isso. Isso. Aí. Agora vem. Vem, cara. Passa logo. Espera, espera, espera. Eu tive uma ideia, tive uma ideia. O quê? Espera aí, eu sou bom em eletrônica, então eu vou dar um jeito nisso aqui. Anda logo, vai. Me conta o que você fez, que eu conto o que eu fiz. Não me interessa. Sabe, eu invadi. Uhum, eu invadi a Casa Branca. Anda logo. Eu não vou fazer mais nada. Me conta o que você aprontou. Eu não fiz nada. Todo mundo diz a mesma coisa. Tá legal, um amigo meu assaltou um carro forte. Eu devia saber disso, mas eu não sabia. A polícia o encontrou na minha casa com uma mala cheia de dinheiro. Cheia de dinheiro? É. Diz que eu era cúmplice pra tirar dois anos da pena dele. Eu peguei cinco anos. Eu perdi a minha mulher. Ela afastou a minha filha de mim, cara. Ela é a única coisa que eu já amei. Todo mundo, cara. Todo mundo me abandonou. Você é gente do bem, Burke. E eu não vou te deixar na mão. Tá, vamos ver. Olha eles aqui! Que droga! Vamos pegar ele! Vamos pegar! Pronto, Burke. Vem, Burke. Fecha a mão. Fecha a mão. Eu te pego, cara. Aqui, você é nada. Vamos por aqui. Vamos. Rápido. Andem, andem. Abre. Eu quero todo mundo junto. Formem uma barreira. Vamos. Andando. Vamos lá, pessoal. Atenção. Metade dos pavilhões estão sob controle. O resto é só uma questão de tempo. Ainda nenhum sinal do Cortês. Isto é uma prisão. Em quantos lugares ele pode se esconder? Como ele acha que vai fugir? Que bom que chegou, senhor. Qual a situação? Sinto muito, mas as coisas pioraram, senhor. O detento Alex Cortês fez duas pessoas de reféns. Duas mulheres. Puxa vida, Wallace. Como isso aconteceu? Ah, governador. Tudo começou logo após a hora de visita. Uma das reféns estava na sala de visitas íntimas. Vamos entrar. Eu quero falar com esse Cortês. Burk está perdido. É um homem morto. Ei, faça isso e vai sair logo daqui. Entendeu? Pode deixar. O cara não vai sobrar nada desse lugar. Caramba. Burk! Burk! Eu estava te procurando. Chega aí. Cadê o Cortês? Vem comigo que você vai saber onde está o safado do Cortês. Anda! Não sei não, Burk. Estamos debaixo do pavilhão de celas. Vai dar na sala de máquinas. É onde o Cortês está? É sim. O pilantra já sabia disso há muito tempo. É logo aqui, ó. Fala sério. Para onde está levando a gente? Para onde está o Cortês, cara? Por que você está fazendo isso? Porque era para eu fugir com o safado, mas ele me traiu. Agora eu quero me vingar. E preciso da sua ajuda. Escuta aqui. Eu não estou nem aí para a tua vingança. Eu quero achar minha filha. Aí, Burk. Não estou gostando disso, não. Por que você não contou isso para a gente antes, hein? Um guarda vai me pagar por essa informação. Ei, ei, ei! Seu traíra! Droga! Eu falei para você que eu não estava gostando dessa história. Não tem nada, não. Por isso aqui acabar, vou dizer uma coisa. Esse cara vai me pagar direitinho. Na hora que eu pegar o Cortês, eu vou quebrar o pescoço dele. Aí. A gente tem que sair logo daqui. Não tem nada, não tem nada. Não tem nada, não tem nada. Não tem nada, não tem nada, não tem nada. Não tem nada, não tem nada, não tem nada. Não tem nada, não tem nada, não tem nada, não tem nada. Não tem nada, não tem nada. Vai, eu ando. Tuite. Vem. Vem. Tchau, tchau. Olha aqui, eu quero respostas e quero agora e dessa vez eu quero a verdade. Sobre o quê? Por que você foi transferido pra cá? Eu já te disse. Milagre, cara. Ah, eu ainda tenho que procurar. Procurar o quê? O ouro. Deixa eu ver se eu entendi. Você foi transferido pra cá pra fugir e pra depois procurar ouro? 160 milhões de dólares, Burke. Tá mentindo. Ah, eu acho que você nunca ouviu falar de Lester McKenna. O Tribunal de Justiça dos Estados Unidos acabou de ter lugar de marcado para a execução de Lester McKenna. Ele era o meu parceiro de cela, tá ligado? O lance é que ele roubou muita grana do governo. Ele roubou barras de ouro. O juiz sentenciou McKenna por ter roubado 200 milhões de dólares do governo em barras de ouro. Os caras conseguiram achar uma parte, mas tem uma outra parte que ainda tá escondida. E só duas pessoas sabem disso. Eu e o Hilbert, que ainda tá preso lá. Tô fora num mês. Marca no calendário. Ele ficou atrás de mim a semana inteira prometendo me ajudar se eu dissesse onde escondi. De uma maneira bizarra, Lester McKenna conseguiu esconder o ouro antes de ser apreendido e nunca foi devolvido aos cofres públicos. Este tesouro nacional está sendo procurado pelo FBI há 17 anos. Agora parece que Lester McKenna levou esse segredo para o túmulo. Temos a informação de que McKenna morreu quando tentou fugir da prisão de São Francisco. Aquele maluco não queria que ninguém mais achasse. Onde está o Will? Ah, tá bom que eu vou te contar. Eu não disse que queria essa porcaria, tio. Ah, o que é isso, Burke? Não vem com esse papo não de que você não quer dinheiro, tá? Eu tô preso há muito tempo, eu quero e eu agradeço por isso. Escuta, nenhum de nós está no corredor da morte. Então vamos dar o fora daqui e procurar a droga do ouro. Aí, espera, 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 espera aí. Eu acho que eu tenho uma ideia. Eu, eu acho que eu sei onde é que está o Cortez. Cortez na linha 1. Wallace, o governador já chegou? Estou aqui. Que bom que chegou. Quero falar com as reféns. Não vai dar não. Como vou saber que não as machucou? Pode confiar em mim. Veio de helicóptero? A esse respeito, Cortez, estamos tentando trazer um para cá. Mentira. Vou pegar o que ele veio. Levem para o pátio em 10 minutos. Sem gracinhas. Acho que sabem do que eu sou capaz. Quando é que vai chegar o negociador de reféns? Esqueça isso. Cortez não quer negociar. Dê o helicóptero para ele. Por enquanto. Espere um pouco. É um assassino que estamos soltando. Se você tiver uma ideia, melhor pode me dizer. Vamos manter abertas as linhas de comunicação com ele? O tempo está acabando e eu quero as reféns fora de lá. Nós não sabemos onde Cortez está mantendo as reféns. Por que não olhe nos monitores? Quem são aqueles sujeitos? É o detento Burke. O outro veio transferido de Nova Alcatraz. A garota é filha do Burke. E a outra é noiva do outro detento. Parece que estão tentando achá-las. Esses dois? Estão indo para o anexo. Anexo? Quero 10 guardas comigo imediatamente. E tragam colete. O que é esse anexo? Corredor da Morte. Mr. Musculos, espera um pouquinho só para pegar a chave. Segura a onda aí. Olha aí. Agora eu vou abrir. E aí você passa. Vamos nessa. Vem. Vem, vem. Bernard! Pai! Ellie. Fica frio. Mas que negócio é esse? É sua filha? É sua mulher? Qual é, Cortez? Não faz isso, não. Deixe-as irem, Cortez. Quem é que você pensa que é? Saia da porta! Elas são meus trunfos para eu sair daqui. Eu conheço outra saída. Vamos antes que seja tarde demais. Acho melhor vocês saírem. Atirem em mim. Pai. Tudo bem, Ellie. Se vocês não saírem, eu vou explodir os miolos delas. Olha aí. Você quer um refém? Então me leva. Você está brincando. Eu tenho valor, cara. Você não vale nada. Só tem essa gostosona. E ela é minha agora. Eu sei onde tem 160 milhões escondidos. Solta as duas e eu divido com você. Está mentindo. Eu não estou mentindo, cara. Eu sei realmente onde é que está. Eu até desenho um mapa para você. Qual é, cara? Você é um detento. Eu não acredito em nada do que está dizendo. Você não serve como refém. É o seguinte. Quando eu sair daqui, eu vou pensar se eu liberto elas. Agora vocês dois saiam já da minha frente. Não posso deixar você fazer isso, Cortez. Você pode ir e vai. Seu desgraçado. Vão! Não! Vão! Vão! Por aqui. Vão, vão! Cortez! Pai! Cala a boca! Pai! Pai! Cala a boca! Vai! Eu lamento pelo seu pai. Onde você pensa que vai? Idiota, sai da frente! Entra logo aí. O quê? Eu mandei entrar. Droga! Não é o valentão que joga as pessoas pelo vidro? Então, entra logo aí, cara, vai! Eu devia matar você agora, sabia? É isso mesmo, eu devia te matar agora mesmo, e aqui? Vem lá! Vem lá, só da gente! Vem lá! Pai, pare! Ele vai morrer! Pai! Você está bem? Estou. É, eu estou vivo. Eric, quero que leve o Cortez para dentro, agora. Eric, quero que leve o Cortez para dentro, agora. Vem lá! Vem lá! Vem lá! Vem lá! Elas estão bem? Eu vou colocar vocês na solitária por causa disso. Burke? Tweet? Vamos! Entrem logo! Não, pai! Vai ficar tudo bem, querida. Eu te amo. Também te amo. Não vai me deixar, né? Vai, andando! Vai me esperar, né? Rápido, rápido! Sempre! Vamos! Sem beleza! Vamos! Vamos! Vamos lá! Vamos! Isso tudo é verdade? Sim, senhor. Pode perguntar ao diretor. Eu afirmo que o detento Bernard Tweet Washington tentou realmente acabar com a rebelião e foi um dos homens responsáveis pelo resgate das reféns. Também quero dizer que o Burke, ele também ajudou a resgatar as reféns. Quero lembrá-lo novamente que esta é sua audiência e não do Sr. Burke. Eu sei. Eu só quero deixar registrado para quando for a audiência de condicional dele. Ele ajudou mesmo. Uhum. Ouvimos do diretor Wallace o relato de sua suposta bravura. E levamos em consideração os anos que cumpriu em Nova Alcatraz. Com exceção de algumas pequenas infrações. Então, resolvemos conceder sua condicional. Verdade. Obrigado. Valeu. Parabéns. Parabéns. Muito obrigado mesmo, viu? Meus parabéns, Tweet. Obrigado. Boa sorte. Obrigado. Longe de encrencas, hein? Ah, não esquenta comigo, não. Eu vou ficar bem longe, viu? Bem longe delas, é. Bernard! Bernard! Pronto, estou aqui. Cheguei. Escuta, mas por que você me chamou? O que foi? Onde é que está? Não está vendo? Olha, não está vendo? Eu estou vendo. Estou vendo uma caixona. Mas cadê o ouro? Então fica quieta e me ajuda aqui, vai. Eu não acredito! Caramba! É ouro! É verdade, meu amor! Você tinha razão! Você conseguiu! Amor, você conseguiu! Você conseguiu! Você conseguiu! Você conseguiu! Você conseguiu! Tinha razão! ia sininho! Oh! Nature de seriado! Tweet! Meu amor! Mas o que foi? Não, agora vamos embora! Mas e essa aí? Isso é a minhadulérie. constructionara-se, vai! Claro que é a minha! Viu? É o que eu sempre digo. Diz o quê? Então, você cuida disso aí sozinho, tá bom? Você só reclama. Nunca nada tá bom. Eu não vou te ajudar. Você não devia estar falando assim, não. Eu não mereço não, viu? É, eu passei bocas e boas por sua causa. Então, volta aqui, mulher. Não, vai pra mim. Eu disse pra voltar aqui, mulher. Aí, tá na hora de você se comportar como uma mulher de classe, hein? Tá bom. Cara, você tá bacana. Ah, você também tá, meu irmão. Olha só, isso aqui é pra você, tá bom? Dá lá pra seu pai, pra sua mãe, mas vê se não se mete em encrenca e nem usa droga, tá? Vai se divertir, hein? Valeu, garoto. E aí? Oi, Twig. E aí, Bart? Como é que é? Na mesma, irmão. E você? Não tá vendo nada diferente em mim, não, cara? Tem uma coisa diferente em você, sim. Você tá muito mais feio. Qual é a graça? Não tem graça, não. Porque é engraçado. Então tá. Se 80 milhões me deixaram mais feio, eu vou fazer uma plástica. 80? Bom, na verdade, tinha mais, mas acontece que a gente depositou em outra conta. Pra você. 80 milhões? Não foi ideia minha, não. Foi sim, quer parar de mentir? 80 milhões de dólares? Xuxa aí, não fica falando alto, não, senão vou achar que eu roubei essa grana. Fala baixo. Eu nem sei o que dizer. A gente devia isso pra você. Acho bom você guardar mesmo, porque você tem uma filha linda e faculdade custa muito caro. Não se preocupe. Vou guardar. Você vai ficar bem aqui? Eu vou ficar muito bem, querida. Transferiram o Cortez. Isso foi muito bom. Aquele cara, não sei não, tinha alguma coisa errada com ele. Ele era cheio dos problemas. Olha, eu tive uma ideia. O que você acha de eu ir buscar a sua filha pra passar o Natal aqui com você? O que acha? Bernard. Olha, vocês não precisam fazer isso. Ah, que isso? Não é tão longe assim. O Missouri é pertinho quando a gente consegue viajar de primeira classe. Você sabe que a gente combinou de passar o Natal com a minha mãe. Como eu disse, vai ser uma ótima ideia vir passar o Natal aqui. Ah, não vem desrespeitando a minha mãe desse jeito, não. Escuta, eu disse que a gente vai trazer a filha dele aqui. É isso que nós vamos fazer. Não é não. Eu vou passar o Natal com ela. A gente já tinha combinado isso. Eu não combinei nada, não. Você que enfiou isso na cabeça. Você nunca cumpre o que promete. Nunca cumpro o que prometo. Eu não prometi nada. Você prometeu sim. Você prometeu. Você prometeu e a gente vai. Eu não prometi nada pra você. Qual é? A gente vai. Eu não quero nem saber. Ah, qual é? Filha, olha. Escuta aqui. Quando eu prometi pra você ganhar, sair daqui e te arrumar grana, eu arrumei. Como é que você diz agora que eu prometo uma coisa que você não prometi? Não vai me enrolar, não. Eu vou enrolar, não. Não, você que tá me enrolando com esse papo dizendo que eu vou ficar com a sua mãe pra você matar o Natal. Não, eu vou ficar com a sua mãe. Não, eu vou ficar com a sua mãe. 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 Tchau. 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 Tchau.